Boas! Estão aqui falando de hoje o dia. Estamos aqui para o vlog número 11. Sim, eu não consigo bater palmas porque estou a gravar com a outra mão, não é? Então, neste vlog vou-vos mostrar alguns dos aparentes com que eu giro o canal. Com que eu vou gerindo o canal. Basicamente isso. É assim um vlog mais explicativo. E já tomou-se 3 horas. Ainda não é muito tarde, por isso posso gravar bem. Então agora... 20h34. Então aqui está pessoal. Ok. A escuridão total. Assim está melhor, hein? Mas eu já vos mostro. Aqui está o computador. Aqui está. Estamos aqui no nosso canal. No meu canal. E pronto. Eu aqui vou editando os vídeos. Agora não tenho nenhum para editar. Mas cá estão os meus vídeos todos. Mas não é isso que eu aqui faço. Eu costumo aqui editar vídeos. Por-lhes música, etc. Porque eu uso o Movie Maker de vez em quando. Mas também uso o editor do Youtube. Mas eu aqui vou basicamente gerindo os subscritores. As visualizações. E outras coisas desse tipo. E é aqui também. Para além do meu telemóvel que é o que eu às vezes faço. Eu vou vendo os meus youtubers favoritos. Não é? Com esta conta. Também tenho algumas subscrições. Por exemplo, o Sarcasio. Estão a ver. É muito bonito. Mas pronto. É isso que eu faço no computador. Quando estou no Youtube. Mas depois eu tenho o tablet. Pessoal, não sei se vocês dá para ver. Não sei se dá para ver. Estão a ver aqui. Este tablet. Este tablet aqui. É o tablet que está ligado ao computador. Porque eu às vezes uso também o tablet. Descobri que o meu tablet dá para ser usado como segundo ecrã. Uau. Muito estranho. E então o que é que eu aqui tenho? Pessoal. Eu aqui vou. Deixo o tablet muito tempo assim. E vou gerindo as visualizações dos vídeos. Cá está. Sub-cima. Já tem 5. Vlog 10. Tenho 45. Obrigado pelo apoio que têm me dado a dar aí. Pronto pessoal. E é basicamente isso que eu uso para gerir o canal. Muitos de vocês também já me perguntaram com o que aparelho. Não. Vocês já sabem que eu gravo com telemóvel. Só que vocês ainda não viram o telemóvel. Não é? Nunca tive a oportunidade para vos mostrar. Então ele está aqui pessoal. Está aqui. O meu único. Estão a ver. E vou vos mostrar. Está aqui. Estão a ver este vídeo aqui. Este vídeo. Ok. Telemóvel agora não. Estão a ver este vídeo. Que está aqui a aparecer no ecrã do telemóvel. Este vídeo. Que está a aparecer no ecrã do telemóvel. Foi o vídeo. Que. Vocês acabaram de ver. E vocês perguntam. O que é Danja? Esse clipe de vídeo. Que estava realmente anterior. Onde eu mostrei o computador. E o tablet. O tablet. É este vídeo aqui. Eu depois vou montar. E vocês vão ver. Como é que vai ficar o resultado. Estão a vê-lo. Não é? Às vezes eu também. Não me lembro. Que vocês já estão a ver. Nesse momento. Então Danja. O que é que estás a gravar agora? Com a câmera frontal do tablet. Pois. E agora estás a gravar com o que? Com a câmera do telemóvel. Está aqui o vídeo que acabaram de ver. A parte de vídeo que acabaram de ver. Quando eu vos mostrei o meu telemóvel. Eu sou muito. Mágico. Eu. Sou muito. Mágico. É verdade. Então. O que é que isto foi? Foi apenas assim. A parte. Para vocês perceberem um pouco. O que é que eu tenho mais. Que eu vos posso mostrar. Tenho aqui a minha impressora. Mas isso. Não uso muito. Espera. Não uso para o canal. Vá aqui também. E tenho aqui a minha máquina. Teográfica. Porque eu. Grazei. Aqueles vídeos em HD. Ela está. Aqui. Como é que eu vou pegar nisto? Aqui está ela. É uma. Fujifilm. Tem filmes em HD. 16 megapixels. Um zoom enorme. Vocês já vão ver. Como é que é o botão. É aqui em cima. Viram também? Isto aumentou. Aí está. Ainda tem um ecrã bastante grande. E está. E está. Essa também foi a minha máquina. Graças a Deus. É basicamente isso. É isso que eu uso. Para gravar e para editar. Portanto pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem like. Apoiem o vosso vídeo. Comentem. E vejam o vídeo anterior. Se ainda não virem. O Sim Sim. Ele é o meu irmão. Se não sabem daquilo que estou falando. Vão ao vídeo anterior. Vejam. O Ricardo. Para terem assistido aquela oficina pessoal. E com uma panela. Foi muito ocupado. E não. Não sou. Eu nunca. Estou usado. O dia pessoal. É aqui pessoal. Ah. Tenho aqui a coisa mais importante. Tudo. Uma garrafa de água no chão. Que espetáculo. Porque é que eu estou sem t-shirt pessoal. Porque é que eu gravo assim às vezes sem t-shirt. Porque o meu quarto. É a divisão mais quente da casa. No verão. Porque no inverno. É a divisão mais quente. Espero que tenham gostado pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Fui. Tchau.